Olá pessoal, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao vlog. Bom, esse mês aí, essa semana principalmente, foi uma confusão danada, né? Eu não quero nem voltar a comentar o que a gente conversou... Vou olhar pra cá... O que a gente conversou essa semana, mas o pau tá fechando aí, cara. O Arthur, do Mamãe Falei, tá colhendo tudo aquilo, né? Que plantou contra aquela mina, contra outra mina, contra outro cara, contra o pessoal da esquerda, certo? Agora ele tá sofrendo na pele, todo esse pessoal encurralando ele, mandando e-mail, mandando ameaças, saindo do canal aí. Mais de 100 mil pessoas saíram do canal do cara. E aí você pergunta, Ferrez, você tá feliz? Não, não tô feliz, eu não sou feliz pela desgraça de ninguém, eu não fico feliz pela derrocada de ninguém, certo? Pelo atrapalhado de ninguém. Mas ter ido falar com o Nando Moura lá, foi uma merda do caralho, certo? Faltou visão de quebrada, né, irmão? Faltou visão. Eu sei que você não tem visão, porque você nem pra comentar o disco lá do Racionais você conseguiu comentar. Deu várias gafes, né? Deu pra ver que você não tem vivência. Além disso, os seus comentários aí sempre são uns comentários racistas, assim, preconceituosos pra caralho, tá ligado? Que nem do Bernardo Christen lá, chamando mulher de mulata e o caralho. Esse termo que ninguém usa mais, só vocês, né, mano? Esse termo antiquado, afrodescendente. E vocês falam de uma forma do afrodescendente, que é pior do que falar que o cara é negro, tá ligado? É melhor falar logo negro. Eu prefiro ser chamado de favelado, certo? De cara que mora no gueto e pá. Embora agora eu tô morando aqui em Tapicirica, né? Mais do que ser chamado desse jeito que vocês falam. É cara de comunidade e que essa importância que vocês dão. O bagulho é loucão, mano. Mas aí, a vida é cíclica. Tudo que você planta, você colhe, certo? Fez muito mal pras pessoas, né, propagou muito ódio, tá passando veneno. Agora, por que que eu falo que faltou visão, irmão? Faltou visão porque o mano te chamou pra Marapuca e você foi, mano. Você foi pra Marapuca. O cara te menosprezou desde o momento que você chegou lá. Eu vou falar pra você, mano. Se tem alguém peçonhento, peçonhento nesse movimento de direita, todos os caras são fodas, mas o peçonhento mesmo é o Nando Moura, mano. Você é louco, mano. Bicho peçonhento. O bicho pra arrastar o cara. Ele viu que o cara ali tem um argumento a favor do partido do cara, certo? Que nós temos que respeitar o argumento do cara. O cara não quis participar das passeatas e tal. Por quê? Por causa disso, daquilo e daquilo. Só que, ao mesmo tempo, esse MBL foi tão oportunista em vários momentos que ninguém aceita também. Nenhum cara de direita aceita esses argumentos. Imagina nós, né? Imagina nós. Agora, o cara vai lá pro programa do cara. Todo momento o Nando Moura ficou, não. Se você quiser... Pessoal, julga aí, ó. Se você achar que ele não tá falando a verdade, sai do canal do cara. Pá, porra, Nandinho. Porra, Nandinho esvaziou o irmão, hein? Tô, ó. É, vocês com vocês. Não precisa nem de inimigo, velho. Vocês com vocês mesmo. Bom, mas o pessoal também aqui, os meus inscritos aqui, o pessoal da hora que tá no meu canal aí, vocês são fodas. Eu sempre gravo um vídeo. Mesmo as vezes que eu tô desanimado, eu gravo. Eu falo, mas eu vou me animar pra gravar por vocês, porque eu tô ligado, vocês são da hora. Certo? Vocês estão sempre perguntando dos trabalhos que a gente vai fazer aqui no Editor esse ano. Eu sempre falo de um ou de outro no Instagram. Então, se você puder me seguir lá no Instagram, Ferrez Oficial, no Instagram, certo? Segue nós lá, Ferrez Oficial. Se você já segue, depois você dá uma curtida aí no que eu vou fazer. Mostrar os vídeos. Bom, esse ano, a gente ainda vai lançar algumas obras. Eu falei de um vídeo de ontem do My Way, a periferia de Moicano, né? Isso aqui é uma xerox da capa. A capa vai ser uma parte colorida aqui, bem legal. É uma capa que é uma montagem dos arquivos, né? E esse My Way, a periferia de Moicano, é um livro que retrata o movimento punk que foi criado e disseminado aqui na periferia. Como o movimento punk teve a sua vertente de periferia, né? Como o anarcopunk foi criado aqui dentro por vários pensadores. Como o movimento feminista, ele se propagou dentro das quebradas, né? Inclusive, faz muita falta esse tipo de ação na quebrada que tinha antes em prol do movimento feminista, certo? Homens e mulheres precisam mais falar disso. E toda essa ideologia toda que cercou o movimento punk, as tretas, as viagens. Então, o Valo Velho, que é um cara que mora no Valo Velho, por isso que o nome Valo Velho, ele acabou adquirindo o nome do bairro, tanto ser chamado aí de Valo Velho, né? Que é o cara que mora no Valo Velho e tal. Então, é um punk das antigas que criou muitas vertentes desse movimento dentro da quebrada, participou de várias bandas e ele fez essas memórias aqui, ó. My Way, a periferia de Moicano, né? Tem vários capítulos diferentes. Então, o livro já está em diagramação, já está terminando a revisão e está indo para a gráfica, certo? A última revisão, eu vou dar agora, né? A última leitura, depois que diagramou de novo. O Nibrizante fez a revisão também. Foi a primeira revisão. A primeira revisão que teve, eu fiz edição, revisão. O Nib fez a revisão, eu fiz a segunda revisão, a terceira. E agora eu vou fazer a última leitura. Foram seis revisões, para você ter ideia, né? Então, o livro fica todo marcado, assim, rapó. Todo marcado pelas revisões, né? Fora que o Nibrizante faz a revisão no computador. Eu não consigo. Eu tenho que fazer na bolacha mesmo, certo? Depois desse My Way, que nós vamos lançar agora, né? Nós vamos lançar o My Way agora. Eu vou lançar o Datilógrafo do Gueto. Ah, vem, Mário. Olha o peso, ó. Datilógrafo do Gueto, que é aquele livro que estava no Apoia-se, para vocês apoiarem e tal. Quem apoiou durante aquela época, vai receber o livro em casa, autografado, né? O Datilógrafo do Gueto é o meu livro de crônicas, de poesias e de letras de música. Tem participação de muita gente legal, certo? Tem uma letra que eu faço junto com a Arnaldo Antunes, que está lá. Tem o pessoal do rap, todo junto que eu escrevi com o pessoal do rap também. Muitas letras, certo? Então, vai estar lá também, Maurício DTS. Vai ter um trecho que eu participei do CD do Facção Central, né? Vai ter um trecho que eu participei de vários outros CDs, de várias outras bandas também, que muita gente até não sabe que eu escrevi várias letras para outras bandas. Então, tudo isso vai estar nesse livro aqui, O Datilógrafo do Gueto, certo? Que é pesadão. E aí tem também explicando, no livro eu explico muito como que foi a minha inserção no movimento hip hop, como que eu participei das bandas, como que eu acabei conhecendo os artistas em nossas viagens. E aí tem trechos dessas letras que a gente compôs junto, né? Tem algumas letras inéditas também, que eu participei com outros artistas agora também aí, que eu estou escrevendo junto, vão estar nesse livro também. E letras, claro, a maioria que eu não gravei, poesias que eu não gravei, que eu não recitei em nenhum lugar, vão estar nesse livro também. Eu fiz esse livro, o Datilógrafo do Gueto, porque eu achava que faltava, acho ainda, que falta uma parte minha dentro do rap nacional. E essa parte das minhas letras que foram aí usadas em videoclipes, pô, tem uma letra que eu fiz com o Eduardo e com o Cascão, uma poesia, que já tem mais de 2 milhões de views, né? Então as pessoas não viram isso. Tem a minha participação no Trefe, né? Quer dizer, as pessoas viram isso no YouTube, mas não viram isso escrito, né? Não leram. E tem a parte que eu participei do grupo Trefe também, tem a minha carreira solo com Determinação, o primeiro CD que eu escrevi. Tem o meu audiobook, que eu fiz com o Zeca Baleiro, com o Dundum, com um monte de gente legal, certo? Que participou o GOG também. Então, meu, vale a pena vocês darem uma conferida aí no Dachilógrafo do Gueto. É um livro que vai sair poucas tiragens, na verdade. Eu acho que menos de mil. Eu vou mandar pra casa das pessoas que colaboraram com a Poise e vou fazer alguns lançamentos. Aí depois o livro é esgotado. Beleza? Então, ó, o My Way, A Periferia de Moicano, que é um livro que retrata a periferia dentro da quebrada. Aí vai vir o Dachilógrafo do Gueto, certo? Que é esse livro que eu tô fazendo sobre letras. E na sequência vem esse livro aqui, que aqui tá só alguns recortes, né? Porque a gente tá editando a parte aqui, ó. Então tá algumas referências aqui que a gente separou. Eu e Lourenço. Um livro meu e do Lourenço Mutarelli. Na verdade, é um graphic album. É um conto muito grande, uma novela praticamente que eu escrevi. Chama O Demônio de Frankfurt. Das minhas viagens com Lourenço lá pra Frankfurt, pra Alemanha. E o que a gente passou na Alemanha. E esse livro traz aí a nossa aproximação com o dito cujo, com o capiroto, certo? Claro que tem muita de ficção, mas tem muita de realidade também. E vocês vão poder tirar a prova na hora de olhar o livro, certo? Ainda que tá só as fotos, as referências. Já tem um grande artista, um grande desenhista aí preparando mais uma participação nesse livro também. Tem outros escritores que vão participar, fazendo prólogo, fazendo participação nesse livro também. E O Demônio de Frankfurt é um livro que eu tô muito dedicado, assim, pra entregar uma coisa muito boa, que vocês sabem que o Lourenço é um desenhista ótimo, é um escritor ótimo, e eu tenho que ter um texto ali muito foda pra fazer, né? Então eu fiz esse texto voltando da Alemanha, continuei esse texto durante alguns anos, e agora eu tô finalizando esse texto pra vocês. É uma busca por um demoninho, né? Que é uma pecinha, um boneco, que tá dentro de uma máquina de bonecos, e a gente vive jogando ali 20 centavos naquela máquina, e o livro fala sobre isso. O livro também traz muita amizade, traz muito companheirismo, traz as nossas crises, né? As minhas crises, as crises do Lourenço. Então eu acho que vai ser uma oportunidade da hora de vocês verem aí os bastidores da literatura, o que acontece nas palestras, o que acontece com dois autores que estão ali perdidos, em Frankfurt, que nem foi o nosso caso, que não se dão muitas vezes bem com a elite ali, com os caras da elite, né? Então a gente acaba ficando meio perdidão, certo? Mas aí encontramos uma alternativa, fomos buscar o demônio de Frankfurt. Beleza? Então, ó, a editora já tem esses três lançamentos pra fazer, e já é trabalho pra caramba, e eu tô editando aqui, ó, o Capão Pecado. Quero, vou tentar fazer o Capão Pecado sair até dezembro, provavelmente, né? Uma edição de capa dura, uma edição que comemora os quase 20 anos do livro, né? O livro tá completando agora 19 anos, ano que vem completa 20 anos. Então é um livro que a gente tá... Foi em 1999? Acho que já completou 20 anos, né? Eu lancei em 2000? Eu lancei em 2000. Então, ano que vem completa 20 anos, e a gente vai lançar aí uma edição encadernada, bonita, capa dura, certo? Com papel ótimo, de ótima qualidade, aí bonitão, e com fotos inéditas que não saíram na época. Além de todas as participações das pessoas que passaram pelas edições do livro. Por quê? Pra quem não sabe, o Capão Pecado, a cada edição que saía, eu mudava as participações. Então, se tem a participação lá do Gaspar, dos África Brasil, nas primeiras edições, depois entrou a participação do Cascão, do Triângulo Sonoro do Gueto, né? Se tem a participação dos caras do Conexão do Morro, depois entrou a participação de outros caras, outra versão, Negredo, outros grupos da época. Certo, rapa? Então eu vou juntar todas as participações e lançar numa edição definitiva de Capão Pecado. Esse é o livro meu de maior sucesso, né? O romance de maior sucesso. É um livro que eu me dediquei muitos anos pra fazer. Foi meu primeiro grande romance e eu acho que ele merece uma edição definitiva aí pra vir pesadão pela Ser o Povo. Afinal, ninguém controla mais nossa história. Nós estamos fazendo a nossa história aqui, né? O livro tá sendo todo corrigido, se tiver algum errinho, algum detalhe. Então vai sair um livro praticamente impecável. Impecável mesmo? Não existe em literatura, certo? Mas estamos trabalhando muito pra deixar esses lançamentos aqui da Ser o Povo preparados pra vocês. Então se prepare aí que tem muita novidade chegando, inclusive um selo de quadrinhos que eu não posso falar ainda que é novidade, mas estamos trazendo também uma obra em quadrinhos aí fenomenal pra vocês, certo? Seguro bom de que esse ano tem muita coisa. Acompanha lá pelo Ferrez Oficial ou acompanha pelo Ser o Povo. O Instagram arroba Ser o Povo ou Instagram arroba Ferrez Oficial. Tamo junto. Obrigado pela fidelidade aí, rapaziada. Obrigado a todas as minas, monas e manos por estarem junto conosco nessa batalha. É nóis. É nóis.